Olha só, te falei, desse jeito não vai rolar Já pensei, me afusei, quer melhor você me enverar E por mim, eu tenho problema te atingir E de novo você sabe, não vou me tirar E o parede aqui pra passar, se não, deixa eu pensar Se eu pego, só o tempo, meu tempo, vai te chutar Se você levantar, não pego, só o tempo, meu tempo, vai te cumprir E se você terminar, meu tempo é meu tempo, meu tempo é sem me ligar Se a repente quer voltar, meu tempo é meu tempo, meu tempo é te escoltar Quando vem, pensa bem, que homem ninguém mais faz É pior pra você quando eu te ignorar e vou sem o problema de ativar Vamos passando esse sábio junto, se você me fugirá O que vai estar no caso, se não é meu tempo, meu tempo é meu tempo, meu tempo é te escoltar Se você terminar, meu tempo é meu tempo, meu tempo é te escoltar E se você terminar, meu tempo é meu tempo, meu tempo é sem me ligar E se você terminar, meu tempo é meu tempo, meu tempo é meu tempo, meu tempo é te escoltar Já sei que isso não vale a pena Ter de sair de cena Enfim as bestas e deixo perdê-la Sem o apelhão de repreender E o problema de atitude O problema é que eu não fiz atitude Eu sei de que eu vou mudar Se não vou me matar Eu 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 não vou me matar